Achaste de alguma forma estranho o Wilson ter pedido para ser nomeado, supostamente pediu ao Hélio, por exemplo, mas depois durante a semana ter, no fundo, dizer que eram os portugueses que iam julgar, que ele nunca desistiria. Não achaste que o avalio um contra-senso? Achaste que foi jogo da parte dele? Sim, foi jogo, porque o jogo que eu apanho do Wilson é que ele tenta passar uma imagem de coitadinho e que é o discriminado e que ninguém sequer dá com ele. Ele no início teve umas atitudes muito feias para as meninas e por isso é que elas o puseram de parte. E ele agora ficou arrependido daquilo que fez, tentou mudar aquilo, mas elas meteram-lhe logo o carimbo e ele tenta dar aquilo de coitadinho e mete-se no quarto sozinho, isolado, não se dá com ninguém, nem com o chute do próprio grupo. Foi com o Wilson, estou quase por ter uma relação mais tensa, uma discussão um pouco mais acesa. Foi a pessoa com quem te menos deste na casa? Sim, foi a pessoa com quem eu me identifiquei menos, porque eu falava tanto... Falava em tantos valores, das pessoas serem sinceras e diretas e ele era das pessoas que envenenava. Eu era capaz de ir para um discurso e dizer aquilo que não gostava e apontar as pessoas e o Wilson era capaz também de fazer isso, mas por trás ouvia aqui e depois o que ouvia aqui a contar ali, o que eu contava ali e dizer aqui, ele era sempre assim, ouve aqui, diz ali, ouve aqui, diz ali e por isso é que eu via nas costas dos outros. Vejo as minhas, por isso é que eu pus logo um carimbo, aquilo que ele fez com o Bruno também, dizia que nunca iria nomear e nomeou, eu nas costas dos outros vejo as minhas e uma pessoa falsa para um também vai ser falsa para mim. Tu achas que todos os elementos da La Família vão ser eliminados um atrás do outro até ao fim, achas que é mesmo isso que vai acontecer? Sim, acho que vai acontecer por escadinha, vem um atrás do outro, acho que a única pessoa que pode ser, que não vai acontecer isso vai ser a Sandra. E o Fábio, com a relação com a Mara, também achas que está ainda assim em risco de sair? O Fábio, a relação com a Mara, o Fábio, porque eu vou na ideia de eles quererem mesmo exterminar, os portugueses querem mesmo exterminar o grupo e deixar a telenovela que se está a passar lá dentro, e o Fábio, podem esquecer-se um bocadinho do Fábio por causa da relação com o Fábio que está a ter com a Mara e por isso podem não levar tanto a peito aquilo, mas se for mesmo pelo aquele critério de tirar toda a gente do grupo, isso o Fábio vai ser a seguir ao Bruno, certamente. A Joana, por exemplo, também achas que é uma concorrente que pode vir a sair? Sim, acho que a Joana vai ser uma concorrente que pode vir a sair, não sei porquê, reparei que as pessoas não têm assim muita simpatia pela Joana, não sei porquê, porque a Joana é uma pessoa impecável, amiga, é uma pessoa direta, quando não gosta diz, e é uma pessoa que quando gosta de alguém tenta acarinhá-la e tenta protegê-la, e por isso não sei aquilo que pensam da Joana, porque ela é uma pessoa de cinco estrelas e é uma das pessoas que quando sair quer ter uma grande amizade com ela cá fora, certamente. Se achas que La Familia vai sair em escadinha, como tu dizias há momentos, o que é que tu prevês para o resto do jogo, depois de vocês saírem, por assim dizer? Depois de sairmos vai continuar aquilo de... Valdecerão os romances? Sim, capaz sim, mas muita gente pensa que o jogo cá fora está diferente, que é sinal da pedra que pode estar muito forte. Eu acho que toda a gente lá tem o seu bocadinho de apoiante e que gostem deles, mas toda a gente que for com o grupo La Familia vai sempre ficar lá e vão sempre soltando fora, porque o pessoal tem que ser esse grupo. Já tens um favorito para a vitória, tu acabaste por ficar bastante tempo dentro da casa, é verdade que o que se passa lá dentro é bem diferente depois do que se passa cá fora, como é óbvio, ainda assim, do que viste lá dentro e do pouquinho também já viste, agora que saíste da casa, consegues nomear um favorito para ganhar? Não digo que tu gostavas de ganhar, mas o que tu achas mesmo favorito? Favorito, eu não tenho ali favoritos por ninguém, porque o jogo que eu estava a ver lá dentro é uma coisa totalmente diferente. Podia dizer várias pessoas, mas pode mudar de uma semana para a outra, alguém pode fazer alguma coisa que não fique bem visto nos olhos dos portugueses, mas acho que o Nuno é uma pessoa, o Nuno, a Ana e mais a Sandra. A Sandra também é uma forte concorrente a chegar à final e quem sabe poder ganhar. o Nuno Associações é uma pessoa,